Música Boa noite galera testada e aprovada aí do canal da Camuflagem Oliveira Olha eu aqui de volta, tá? Voltando aqui nessa noite Desde já, quero um salve aí para todos os inscritos aí Todos os guerreiros aí que tem canal igual a gente Tem uns canais grandes, outros médios, outros minúsculos, nenhum meio Outros começando, mas faz parte da vida Cada um quer mostrar o seu trabalho do dia a dia, isso é bacana Mas poder compartilhar, trocar ideias Eu tento atender vocês na medida do possível lá no Menches No Instagram, no WhatsApp, enfim Eu tento o máximo possível responder vocês Minha correria também é grande, eu trabalho com os materiais Com mineração E às vezes eu não tenho tempo suficiente de atender todos na mesma hora Mas posso ter certeza que não fica nenhum cliente sem atender Nessa noite eu quero trazer para vocês aqui O que chegou aqui para nós Diretamente de nosso amigo Ricardo Neves Em breve nós vamos ter uma parceria Que me representa ele aqui na região Nordeste Nós estamos vendo a melhor opção Mas desde já estou trazendo aqui alguns side-left que chegou Fabricado por ele Muito conhecido, side-left Ricardo Neves Fica o fato de vocês melhorar no frete Um side-left deles hoje com o Ricardo é em torno de 600 650 aproximadamente A gente trabalha com o mesmo preço que ele Não tem como eu trabalhar com preço abaixo de fabricante Na média de 600 reais Mais de 95 reais de frete aqui para a minha Paraíba E esse side-left aqui para qualquer estado aqui do Nordeste Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Segipe Eu consegui enviar em média o frete máximo Que é conseguido enviar até 42 reais Eu consigo mandar até 2 unidades no mesmo valor, até 3 Às vezes eu sigo me comprando um side-left desse Para aproveitar o frete Já me compra roupa Sobricano, supressor, magazines Qualquer outro acessório que eu tiver disponível Se calcança, libera A vantagem do side-left do ferrolho Eu acho isso aqui Eu vou me aproximar mais da câmera Ele fechou Ele não tem como voltar Fica 100% fixa a saída de ar Do transfer Que entra aqui e expulsa o projétil O ferrolho, vocês podem ver Principalmente da M22 Quando você dispara, ele faz Ele move A P10 também Ele tem dado uma movidazinha Ele dá uma movidazinha Aqui não Aqui fica fixo 100% A tendência de vedação de ar É perfeita, tá? Mais uma vez ele aí A marca do Ricardo Neves A SP É Ergãs, né? Custo Ergãs Se eu não me engano A empresa do Ricardo Neves A Artemis Está aí a configuração Do calibre Põe no P12 Também tinha de calibre 4,5 Só que não veio Eu acho que não veio Os calibre 4,5 Também eu não lembro Ter pedido a ele Está todas as unidades aqui Que eu pedi a ele Está todos Todos top, top A rapidez A agilidade E a qualidade do disparo também Pela fixação de ar Pelo fato Que o ferrolho não se mover Aqui não se move nada Bem acabado Tá, galera? Vem com imãzinha também Igual ao original O imãzinha aí De pegar o magazine Tá bom? Mola aqui por dentro Enfim É um Um Trabalho muito profissional E o Carlos Neves Eu tenho agradecido muito a ele Hoje eu trabalho com manutenção Sou um pouco especialista Na área da Artemis, né? Considerada de M22 P10 P15 M16 Não É P900 também Agora M30 Eu nunca mexi em um M30 Nunca Já trabalhei Já tirei com a M30 Já senti Mas nunca fiz manutenção A gente tem que falar Do que a gente entende, né? E o Nas Artemis Eu trabalho bem com elas, né? Graças a Deus A Deus e a vocês Que gostam do meu trabalho Amanhã mesmo Eu vou fazer manutenção Do M22 De um cliente aqui Da minha cidade Galeguinho O nome dele Um abraço pra ele Se estiver assistindo Se der Vou fazer um vídeo Vou postar no canal Uma falha mecânica Que teve lá De tanto uso, né? Um ano de uso Aproximadamente E desgastou uma peça lá E quebrou Um parafuso lá Do ferroiro Isso acontece De tanto você puxar Levar Desgastando E fica quebrando Aí quebra dentro Tem que extrair o parafuso Beleza? Primeira mão Que eu passo aqui pra vocês Provavelmente Eu vou fazer os sorteios Da sexta-feira Aproximadamente Sete horas da noite E eu não vou confirmar ainda Porque eu dependo De outras pessoas Não depende só de mim Pra fazer a live No sábado não vai dar certo Já confirmei aqui Não vai dar certo Eu pedi sábado No domingo também não Só se eu puxar Pro outro sábado Entendeu? Eu não estou tentando Encaixar o melhor horário O melhor dia possível Beleza, galera? A mais gente tem Mas vamos buscar Um falo de estoque Isso aqui é uma M Número 6 Perfeito Olha o boné dela Como é Bacana também Bem estiloso Bem Tá bom? Isso aqui é a estampa Número 6 Uma estampinha muito conhecida Com seu capuz Uma área muito boa Muito boa Que a gente já tem Meu todo sábado Tem a calça também A bala crava Que isso aqui é só um capuz Muita gente Olha aqui Ó Ó Você está vendo Essa costura aqui Ela é bem larga Bem larga Já pra você poder furar Certo? Furar aqui E colocar um cordão Pra vocês prenderem Ó Pra ficar mais justo No rosto Ela já tem a sua opção Não vem de fábrica furada Não vocês podem fazer Esse furinho Esse furinho Esse furinho é muito básico De fazer Muito rápido E prático Tá beleza? Desde já Quero agradecer a todos vocês Um abraço Mais uma vez Bem apertado aí Eu espero que nesse sorteio aí Bem esperado Estar pela galera aí Aqueles que não tiver mercadoria Que ganha Aqueles que tiver Se for da vontade De Deus De Deus Que ganhe Pra fazer mais coleções E presentear um irmão Um amigo Aquele que não tem Tá bom? Então Juntos e misturados Ainda temos Magazine Sobrecães Supressores P10 e P15 Tá bom? Temos Um desacessório ainda Tô com uma reforma Na minha casa Graças a Deus Eu quero terminá-la Em nome de Jesus Em nome do meu Criador Tá? E vou fazer minha loja Pra poder atender Todos vocês melhor Ainda temos Chumbo slogan JJ E quero dar um abraço Também lá Pro canal do Bellic 3D Vocês que puder Dá uma força Pro rapaz Lá Ele tá começando Agora também É um canal muito bom Ele tem uma explicação Até melhor do que as minhas Porque ele é o próprio Fabricante do material O slogan O slogan lá O JJ Ele tem parceria Com o Junior lá Que é um fabricante Tá bom? Ele pode explicar Melhor pra vocês E dá uma olhada No canal dele Eu gostei dos vídeos dele Ele é bem explicado Ele tira todos os dúvidos Cara Gente fina Tá bom? Ele tá com uma P15 Luxuosa aí Pra vender Cara Eu vou colocar As fotos dela aqui Agora Pronto Essas fotos Que você está vendo aí Cano da SMS De 700 milímetros Agulha Ferrulha de carneves Sobre canos Supressores Enfim A gazinha A carabina É coisa linda Olha essa coronha Que perfeição de coronha Galera Dá uma olhada aí Nessa coronha Que maravilha Essa carabina A gente tá vendo Tá vendo Tem no canal dele lá Tem uns vídeos Que ele faz Agrupamento aí A 50 A 60 metros Com slogan Não é nem com JSB Mais ou menos isso Que eu entendi Tá bom? E essa carabina Está à venda Tá? Vou deixar o contato dele aí Aquele que interessar Vai diretamente com ele lá E já fecha negócio Eu também Um colega meu Me ofereceu uma Bima Uma 331 Se eu não me engano Já adesivada Com meu próprio adesivo Tá? Eu que camuflei Ela linda Perfeita E também quer vender E me comunicou Entendeu? Eu tô sem foto dela Se tivesse aí Colocar agora aí Tá? Eu contato com o cliente Eu tenho um amigo meu Também que tá com a BT65 Testada e aprovada Também pra vender Também Tá? Equipada Supressou Coisa mais linda Que é vender também Precisando aí Essa pandemia Infelizmente Veio arrochando Muita gente Mas eu peço força Ao meu criador Que nós batalhem Todos os dias Não falta fôlego de vida E aí já Tchau vocês Muito obrigado A galera que nos acompanha Que curte Comenta E é isso aí galera O apoio de vocês É essencial Para o nosso crescimento Nesse Brasil Trazer o nosso produto Valeu Beijo já Muito obrigado E boa noite Tchau 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 Tchau